TORO LOURO E dançando também TORO LOURO Estou cantando sozinho Sozinho está, pra sua casa vamos chá TORO LOURO Estou brincando sozinho TORO LOURO E dançando também TORO LOURO Estou cantando sozinho Sozinho está, pra sua casa vamos chá Dona Pança e o Bretão Chegaram sem perdão A vaca, maro e bataraça Já estão na minha casa E gritaram TORO LOURO Temos uma missão TORO LOURO TORO LOURO Estamos aqui pra brincar com você TORO LOURO Estou comendo sozinho TORO LOURO E rindo também TORO LOURO Estou correndo sozinho TORO LOURO Nós estamos aqui pra brincar com você TORO LOURO Já não brinco sozinho TORO LOURO Nem danço só TORO LOURO Já não canto sozinho Estamos aqui pra brincar com você TORO LOURO Já não brinco sozinho TORO LOURO Nem danço só TORO LOURO Já não canto sozinho Estamos aqui pra brincar com você TORO LOURO TORO LOURO TORO LOURO TORO LOURO